O faturamento bruto das cooperativas no Estado chegou a 31 bilhões e 500 milhões de reais, um crescimento de 15%. Mesmo com a crise que assola o país, o cooperativismo vem se destacando e contribuindo para a geração de emprego e integração social. Nós tivemos um balanço positivo, nem nós acreditávamos tanto. Mas isso são vários fatores, acho que é o trabalho que as cooperativas vêm fazendo ao longo dos anos realmente junto ao seu quadro social. Porque nenhuma cooperativa cresce se você não tem um associado, seu associado não acredita na cooperativa. O setor agropecuário é o principal ramo do cooperativismo em Santa Catarina. Os pecuaristas geraram uma receita de quase 20 bilhões de reais no ano passado. Com produtos de primeira qualidade, produtos que levem qualidade intrínseca, levem segurança para o consumidor, levem marcas confiáveis para ele. Então, o agropecuário tem uma... Santa Catarina tem uma forte raiz no agropecuário e vem se consolidando com o passar do tempo. O que chama a atenção é o crescimento das mulheres e jovens no setor cooperativo. A juventude representa 23% do total de associados, ou seja, são 490 mil e 366 jovens até 25 anos, um crescimento de 67%. O segmento feminino representa 37%, com 784 mil e 583 mulheres associadas, um crescimento de 12%. Mulher no campo, no ramo agropecuário, ela sempre esteve muito próxima e nunca deixou de estar junto produzindo, mas ela sempre ficou um pouco esquecida. Agora, tem programas específicos de valorização, de inserção da mulher na economia, nas decisões das cooperativas. Então, isso é que está dando-se a visibilidade.